Eu assisti alguns vídeos dele e me chamou muita atenção, mais do que as próprias ideias dele, a quantidade de vezes que ele usa a palavra eu, meu e sempre. E aí eu queria saber de você, que teve contato, como você disse, com muitos olavistas, quais são os principais mecanismos de persuasão do Olavo? O Olavo, primeiro, sim, ele é um exímio manipulador. Ele domina técnicas de manipulação neurolinguística, como poucas pessoas. Você veja que até os rompantes é para suscitar emoção na pessoa, a linguagem hiperbólica, onde você tem isso muito presente em todo o Olavo, então você acaba fazendo exclusões na cabeça das pessoas, porque ele sempre utiliza muito assim, sempre o maior, o único, das milhões. Então ele tem essa linguagem hiperbólica bem presente. Ele manipula de tal forma que ele vai lançando conceitos absurdos para ampliar os limites de aceitação do absurdo dos seus seguidores. Então os seguidores passam a modificar parâmetros cognitivos. É o troll. Nesse caso específico do Olavo, ele não está nem fazendo troll, ele está modificando de forma deliberada a aceitação dos alunos, o pensamento, o processo cognitivo das pessoas, porque ele lança certos absurdos. Aí, como já é um movimento de massa, muito coeso o olavismo, onde existem muitos linchamentos públicos, de humilhação e tudo, e as pessoas que fazem parte do olavismo se sentiam muito especiais, porque ele também fazia isso na cabeça das pessoas, ele fazia com que as pessoas se sentissem as pessoas mais inteligentes do mundo, as mais importantes, as mais especiais. Então as pessoas que já estão dentro desse processo, capturado por esse movimento, ele chegava e falava, por exemplo, que a terra é plana. Ele, propriamente, não deve nem acreditar que a terra é plana, mas ele quer testar o limite do que o aluno dele, do seguidor dele, está disposto a acreditar nele. É uma espécie de teste até de subserviência. E também para próximo absurdo que ele falasse, aceita sem nenhum tipo de oposição. Então isso ele fazia muitas vezes. Ele usa essa tática muitas vezes, de colocar uma coisa totalmente absurda, e para ampliar, aí vai os alunos... Porque eu não sei se eu estou me fazendo entender. Quando uma pessoa fala uma coisa muito absurda para você, aqui na Bahia, é como se fosse assim, colocar o bode na sala, aqui no estado, não sei se vocês conhecem. Você coloca uma coisa muito estranha dentro da sala, depois você tira e vem com uma coisa menos estranha. A tendência é as pessoas aceitarem essa coisa menos estranha, porque foi exposto antes. Há uma situação muito mais absurda e estapafúrdia. Então ele faz muito isso, ele utiliza muito isso. Ele domina completamente os alunos dele, até porque ele tem uma bagagem cultural que não é desprezível, com certeza. As pessoas têm que parar de subestimar a inteligência do Olavo de Carvalho. Ele tem uma bagagem cultural muito grande, que utiliza por mal, porque ele é um estranhista. e ele foi o principal fio condutor, o introdutor de conceitos da extrema direita, de pensamento conspiratório no Brasil, que já vinha da direita americana, radical. Tudo isso foi ele que introduziu aqui. Eu conto tudo, porque eu provo. Eu coloquei no livro, então, cada teoria, quem foi que trouxe para cá, quem reverberou essas teorias, dos seus alunos. Você chegou a fazer parte do grupo dele, ou não? Eu nunca fiz o curso dele, não. Eu nunca fiz o curso. Mas eu sempre acompanhei, porque eu estava tendo a bolha, então conheço muitos olavetes, sei de histórias, por exemplo, de pessoas que não concordavam com alguma coisa do Olavo, depois eram massacradas nas redes, os ataques são ferozes. Muita gente não tem coragem. É engraçado, porque, assim, na direita isso acontece muito, inclusive com pessoas que não são Olavo. de ataques, e a pessoa que é atacada não tem coragem de reagir. Eu mesma estou sendo bastante atacada por Isoladetes, com o meu livro. Bastante atacada. Aí, quando eu reajo, fala que eu sou histérica. São machistas, não é muito? Misóginos, eu diria. Misóginos, né? Misóginos, bastante.